O locutor é o Amarildo Legal, tá me informando aqui, Leandro Lacar, que tá lá no ginásio, hein? Primeira jogada e tem bloqueio. É o primeiro ponto do Nilef Maringá pelo meio, o bloqueio aconteceu, 1x0. De novo, ó. Jogada foi pro meio ali. Sacando a Camila Leite. Lá no fundo, hein? Pra cima da Ju Perdigão. A jogada na ponta, a bola batida e bola boa, a bola no chão e dentro. É ponto. Vem, Ariane. Sacou firme no fundo, fez estrago, hein? Catrina deu um balão. Defesa lá atrás da Ju Perdigão. Ataque de fundo! A boss bateu, deu defesa. Aí o contra-ataque, a bola passa, tá valendo, tá valendo. É o rali, 5x2, vem na ponta. Alargadinha, no vazio! Arrebentou, esmerilhou a Caceli. Que visão de quadra, hein? 8x2, ó, não sai mais do saque, Ariane, hein? Sacou bem de novo, se mexeu a Thaís, levantamento, bloqueio, chega. Ih, aí deixa que eu deixo. A Laysa deixou, quando ela foi, já tinha caído. 9x2 e tá atropelando já o dentinho pra clube, hein? 7 pontos de vantagem. Tem como jogar com as suas centrais. E agora o primeiro passo que sair na pinta, ela vai jogar pra central e o bloqueio vai estar marcado. Agora uma China rápida. Linda bola, ela abriu o jogo. 7 pontos de vantagem, o saco foi ali. Pra cima da bolsa, ela não conseguiu virar. Aí tá muito espetada a bola. Ela volta, de graça. Jogou pro alto a Thaís. Se virou, bateu no fundo ali a Laysa. Não caiu, olha o contra-ataque na China. É ponto! Rápida jogada com a Carol, jogada esperta. Você virar uma bola na ponta. Saco a Carol. Pra cima da Catrina. Teve que se mexer pra levantar ali a Thaís. A bola foi no fundo, deu defesa da bolsa. Aí o ataque é a largadinha e faz estrago. Martínez outra vez pra fazer mais um ponto, hein? 16x8. Esportes. Carol sacou de novo. Sempre em cima da Catrina, hein? Thaís levantou e o bloqueio montado outra vez. Agora na Camila Leite. Tá um passeio, hein? 19x8. O jogador não tava errando. Nossa, hoje é dia, hein? Aí a Fran. Sacou bem. Entrou do lado do Unilef Maringá. Daí, ó. Esperta outra vez. A Ginene Martínez batendo no bloqueio. Explorando 22x10. Consciência pra trabalhar, ó. Aí passa na mão, né? Aí o saque. Falei pra cima. Na recepção da Jussara. A bola vem, levantamento feito. E a Valeu, os canachina, apoio no chão. 24x11 a set point. Muito pelos patrocínios desse clube. Jogou no fundo. Grande saque dela pra cima da Caciela, hein? Aí a largadinha. Tentou a bolsa e fez ali o ponto. 25x12. Fez um strike na defesa do Unilef Maringá. E olha, atropelou, hein? 25x12. Primeiro set para o Praia. Jogador holandesa. Aí do Praia Clube. Sacou bem. Se mexeu a Thaís. Fez o levantamento. E aí, batida foi pra fora. Não teve desvio. A Amanda tentou o ataque. O time comemorou, mas a bola foi fora. O lugar dela. Camila Leite sacou. Em cima da Ju Perdigão. Trabalhou a Claudinha. Tentou virar. A Caciela e deu defesa. Olha o contra-ataque. Bloqueio. Montadaço pra cima da Natália. É ponto do Dentio. 4x3. E é uma arma, né? Muito forte do Dentio Praia. Só não. Você vê. A bola ficou um pouquinho... O Caciela e sacou. Thaís trabalhou. A jogada foi rápida, hein? Não conseguiu virar ali a Jussara. Defesaça no fundo. Pegou a Fran. Levantou a Thaís. O ataque de fundo e é ponto. E vem a Amanda. Linda a bola da Amanda. O bloqueio... Uma bola levantada. O bloqueio não... Estava inteiro. Deixou aberto ali o corredor. Porque a Claudinha não compõe a... O saque. Vem a Claudinha. 9x6. Thaís botou na ponta. Que defesa que fez a Perdigão. Mas não tinha como ninguém recuperar a bola. Mas mérito pra Amanda que o ataque foi demais, hein? E vou falar uma coisa. É muito boa a jogadora essa Amanda, viu? Corajosa, né? Tem todos os golpes. Na ponta. Se não pular... Se não queimar com ela, não vai ter sucesso, não. Sacou a Ariane. Thaís de costas pelo meio na jogada rápida. Tava a Jussara. Você vê que pega no... De fora. Excelentes partidas. Quando entra na inversão. Paulinho tem um... Paulinho tem uma confiança muito grande nela que ficou com... Né? Teve aí por um tempo no estaleiro, mas já tá de volta. Uma excelente levantadora. Jogou pra cima ali, Ariane. A bola tava quase perdida. Que defesaça que fez no fundo. A Cassiel. A bola vem de manchete, mas o bloqueio chega na bolsa. E é ponto do Nilay Fumaringá. Chega a 11. Sacou firme pra cima ali da Cassiel. Pra tirar a Cassiel do ataque, né? Aí tentou bater lá do fundo. Ariane praticamente passou pro outro lado. Aí o ataque. Tentou a Laysa. Não caiu. Aí o bloqueio chega e é ponto do Nilay Fumaringá. Chega a 13. Vai tentando encostar, hein? Você viu que foi um ótimo saque dela. Logo de cara, né? Prejudicou um pouquinho o andamento da jogada do time do Praia. Se posicionou muito bem nesse bloqueio. Só o saque. E aí deu certo, ó. No deixa que eu deixo da Cassiel com a Anny Bols. É ponto do Nilay que chega a 18. Na realidade ela tá procurando a Anny Bols, né? Sacou ali na junção das duas, olha. Deu certo. O torcedor tentando botar pressão, mas tá difícil, hein? Sacou no fundo a Cassiel. E pra cima da Amanda. A Thaís levantou. Aí a bola batida esperta pra fazer o tapa no meio a bols. Que coisa. Um ponto de reverso. Deu sorte. Deu sorte, hein? Ela só tentou colocar a bola pro lado de lá. Foi uma bola muito rápida. Uma defesa que a bola veio muito rápida pra ela, ó. Muito boa na mão da Thaís que tá na rede. É uma rede de dois. Complicado. Sacou ali ali. Ela levantou a Thaís. A bola foi batida pra fora e termina o segundo set. 25 a 21. Foi um pouco mais equilibrado, é verdade. Mas o Praia venceu pra fazer 2 a 0. Olha o ataque. Tem que forçar demais o saco, mas tirou a pressão. Vamos ver se consegue repetir nesse set. Ali a gente viu, né? O tweet do Johnny Catayama na hashtag canal Vôlei Brasil. Ele falou, você mudou a história do saco. Simplesmente pôr a bola na ponta quando o passe tá quebrado. Ela tá tentando... Ela tá tentando dar velocidade pra sua equipe. E um excelente saque de novo. Esse da Jussara pegou ali. A defesa mal posicionada. A Ju Perdigão, ó. Trazera a Superliga Feminina aqui no canal Vôlei Brasil na Nesportes. Olha o saco destruidor, hein? Teve que se virar a Thaís. A bola vem de graça. Aí trabalhou a Claudinha na ponta. A bola bateu no fundo. Deu defesa. Aí o contra-ataque. A bola empinada. O bloqueio chega. A bola volta de graça. Passou ali a Tiffany. E aí, ó. De segunda na canhotinha. Claudinha põe no chão. 5-3. Ela que já tem nove pontos no jogo. Oito de ataque e um de bloqueio. Sete a três. Thaís tem que se mexer. A bola vem aqui. Pra saída. Tentou virar a Amanda. Não conseguiu. Aí bateu do outro lado. A Ariane também não conseguiu botar no chão a bola. Aí vem do outro lado. A defesa não deu pra bolsinha. Ponto! A Fran foi lá e atacou. Quarto ponto de life, hein? Sete a quatro. E ela foi de novo pra diagonal menor. Na anterior ela bateu um pouquinho. Bola fora. Antes a Cacieli fez uma excelente defesa lá no fundo. Mas agora. Sacou a Natália. Jô Perdigão jogou pro alto. Claudinha. Alargada, ó. Cacieli esperta. Depois recuperou a bola. Levantamento pro outro lado. E aí a Paula. Dá uma retada da Ariane. Bola no chão. 3-8. Aí é caçar pra cantada, né? É. Ela jogando ali na posição dois. Canhota, né? Facilita muito pra ela e dificulta muito. Porque ela tem ali todos os golpes, né? Não vem. 13 a 12. Vantagem do Dentio. Sacou firme no fundo e em cima da bolsa. Aí o levantamento da Claudinha. Esperta pelo meio. A Ginere Martínez vira. 14 a 12. Ponto de ataque a 8 do Dentio e 5. Do Unilaf Maringá. A bola vem de graça. Bola no chão, Cacieli. 16 a 12. A diferença é de um ponto. Já subiu pra quatro, hein? De novo, ó. Esboçou a reação. E os adversários. Sete pontos do Praia. Cinco do Unilaf Maringá. Olha a bola na ponta. Outra vez. Paulada encarando a manda. Acertou a Juperdigão. É ponto. 17 a 13. Eu repito. Eu gosto muito dessa jogadora. Eu acho ela muito boa de bola. Raçuda. Vem a Tani pra sacar. Saque no corredor, hein? Tô pra cima da Cacieli. Que largou agora. Tava esperta a manda. Aí a Fran soltou o braço e fez o ponto. 17 a 15. Encosta o Unilaf Maringá outra vez. Custou novamente. Superliga feminina. Sacou no fundo. Recepção complicada. Bola vem pro meio. Tentou bater ali a Camila Leite. Deu defesa contra-ataque. E a strike do lado de lá. Ponto do Dentinho pra clube. 19 a 15. Aí ficou pra ela. A bola soltou a mão, hein? Pra cima ali da Tiffany. É, e novamente um bom saque, né? Você viu Maringá. 20 a 18. Dois pontos de vantagem pro Dentinho pra clube. Sacando o Unilaf Maringá. A bola foi boa. Aí na China. Bola rápida pra Carol que não perdoa. 21 a 18. Ela sacou certinho em cima da Anne, né? Que o treinador pediu. Mas a Anne fez um ótimo passe. E a Claudinha também consertou muito bem. Sacou a Claudinha. Sacou no fundo. Pra cima da Amanda. Bola levantada. E o bloqueio chegou na Natália. 22 a 18. A três pontos de fechar o jogo. Dentinho pra clube. Quebrou o passe. Fica complicado. Ennis Potes mudando o jogo. Dentinho pra clube. Sacou a Claudinha. Recepção complicada da Jussara. Thaís tentou. Bloqueio na Fran. É match point 24 a 18. Bloqueio monstro. Fecharam a porta. No ataque da Fran. Aí vem a Fran. Jogou no fundo. Pra cima da Cassiel. Ele levantou a Claudinha. Na China. Virou. Acertou até o rosto. Da Tiffany. Pra acabar com o jogo a Carol. 25 a 19. No terceiro. Foi 25 a 12. 25 a 21. E 25 a 19. 3 a 0. Dentinho pra clube. Somando mais três pontos.